do amigo, do crítico Ezequiel Neves que acabou virando o produtor também da banda naquela época, do disco Jack, o estripador Ezequiel Neves De Londres no fim do século Vivi a amizade com o riqueza Espanhava terror à noite Nas escuras fielas sombrinas Matrou cinco garotas gordas Usando a lâmina de seu punhal A Jack, Jack Jack o estripador Jack, Jack Jack o estripador O terror se espalhou como praga no ar Ninguém saiu à noite de celular Com uma crueldade irracional Jack massacrou e retalhou Que soltou imoral Imoral Deseu serão desequilibrado Que louco Jack Jack Cuidado 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 Ele vai te pegar Cuidado 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 Você vai te esperar Você vai te esperar Você vai te esperar Você vai te passar Seja assim Aman Deseu serão Que louco E o Cheque, cheque, cheque eu estrepado Olha a moçada! Cheque, cheque, cheque eu estrepado Você pode estar por aí? Cheque, cheque, cheque eu estrepado 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 Che, cheque, cheque, cheque eu estrepado Cheque, cheque, cheque ou estripador Cheque, cheque, cheque ou estripador Cheque, cheque, cheque ou estripador Cheque, cheque ou estripador Cheque, cheque, cheque ou estripador Jacky, eu vou te falar 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 Jacky, eu vou te falar